Na cadeia, jovem é preso por tráfico interestadual de drogas. Jéssica Nascimento conta pra gente. Esse homem tem 21 anos e ele foi preso por policiais da 35ª ADP, delegacia localizada em Sobradinho 2. Ele era um dos grandes responsáveis pelo tráfico de drogas em Sobradinho e também em Planaltina de Goiás. Segundo os policiais, esse homem utilizava uma casa que fica dentro de um condomínio em Sobradinho 2 pra guardar os entorpecentes e também pra vender essas drogas. Esse ponto era bastante frequentado por usuários. A negociação era toda feita pela internet, pelo WhatsApp. As pessoas acabavam mandando mensagens ali, encomendando as drogas. E ele até fazia ali um esquema de delivery. Assim que ele recebia o pedido, ele entrava dentro do carro e ia entregar essa droga presencialmente. Foi numa dessas que esse homem foi flagrado por policiais da 35ª ADP. Ele já estava se preparando pra entregar as drogas. Um usuário também estava com ele e confessou para a polícia civil de que sim, já tinha comprado várias vezes drogas na mão desse homem. E na casa dele, os policiais encontraram aí mais de 600 reais em espécie, várias porções de cocaína, uma balança de precisão e também um celular. E claro, o carro que ele utilizava pra fazer esse delivery. Agora o traficante está preso. Se condenado, ele pode pegar aí mais de 15 anos de cadeia.